A Polícia Militar de Apucarana recuperou na tarde desta terça-feira um veículo furtado na parte da manhã. Tudo isso graças a denúncias anônimas por parte da comunidade. Quem traz mais detalhes sobre essa ocorrência é o soldado Silva. Um veículo Gol que foi furtado pela parte da manhã para a AJH 5408, no bairro Viverte, próximo ao Salve Sagrado, foi levado ali da residência, da garagem, que não tinha portão. Então, diante disso, a equipe foi até o local de manhã e confeccionou o boletim de ocorrência. Graças aos meios de comunicação, que tem uma parceria boa com a equipe de segurança da cidade, foi feita uma denúncia anônima onde o veículo se encontrava a meia mata do Parque da Raposa, próxima à Estrada da Ovaria. A equipe deslocou até o local ali, foi um pouco de dificuldade para localizar o veículo, mas já visto que estava numa mata fechada. Porém, foi encontrado pela equipe, acionado o guincho do batalhão e conduzido aqui para a delegacia para fazer a entrega para os proprietários. Trinta e oito!